A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decide neste mês o pedido de retomada dos voos comerciais de grande porte ao aeroporto da Pampulha. Desde a transferência das operações para Confins, o terminal em BH tem volume reduzido de passageiros. Quem utiliza ou trabalha no terminal gostou. Ele é muito vantajoso, principalmente para quem faz muitas viagens assim, porque evita esse deslocamento para Confins, com a economia nesse deslocamento. Estamos esperando isso aí já faz um bom tempo, né? Esse vai e vem, aprova, desaprova, mas creio que agora está tudo bem, né? Já faz uns dois anos que nós estamos assim, como você está vendo aí. Nós não estamos fazendo nem diária. Mas a polêmica continua, desagradando quem vive no entorno do aeroporto e acabou se acostumando a ver o local assim, vazio. Segundo a Associação de Moradores, o retorno de voos para Pampulha traria até 2 milhões de passageiros ao ano. E a carretaria impactos ambientais, além de gargalos no trânsito já confuso da Avenida Antônio Carlos. Então essas pessoas, né, eu diria até que de certa maneira simplórias, que acham que vão ganhar tempo para pegar avião, não vão ganhar tempo. Essas pessoas deveriam exigir que houvesse um meio de transporte coerente para a gente ir para o aeroporto internacional da terceira cidade do país. Hoje, a reativação desse aeroporto praticamente é só para manter emprego da turma da Infraero, né, que sobrou lá de Confins e que está aí à toa sem ter nada para fazer. O debate é sobre a possibilidade cada vez mais próxima da volta de aeronaves de grande porte operando no local. A decisão favorável foi nesta semana, em reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Mas após essa primeira votação em que 4 de 5 diretores da ANAC aprovaram a retomada dos voos aqui na Pampulha, um novo encontro foi marcado para o dia 16 de maio. Se confirmada a aprovação, só vai depender das companhias aéreas solicitarem a Infraero o retorno das operações. É o que afirma este especialista em engenharia aeronáutica. Segundo o professor, a capacidade do aeroporto permitirá até 80 voos por dia, com aeronaves acima de 100 passageiros. Minha opinião é que isso é uma boa coisa para a cidade, para o cidadão de Belo Horizonte. Afinal de contas, o aeroporto é um espaço público, é um equipamento urbano muito caro para deixar de ser alguma coisa operacional e bem aproveitada pela comunidade. Toda aeronave para operar no aeroporto da Pampulha tem que cumprir um perfil de ruído. Esse perfil é estabelecido em normas internacionais, normas nacionais, normas da própria ANAC e só serão autorizados a operar no aeroporto da Pampulha aquelas aeronaves que cumpram com esse perfil de ruído que não vão causar tanto impacto ambiental assim, obviamente, preservando a qualidade de vida dos moradores no entorno do aeroporto. Lembrando então, a próxima reunião da ANAC para discutir a volta dos voos de grande porte ao aeroporto da Pampulha vai ser no dia 16 de maio.